Nessa aula eu vou falar sobre tudo relacionado à escala do instrumento. Tudo que eu digo é o que você precisa pra gente dar os primeiros passos, que é montar os acordes. Então presta bastante atenção nessa aula, não se distraia agora. Eu vou fazer uma aula bem rápida justamente por isso. Hoje em dia a galera me procura e fala assim, Daniel, o problema é tempo. Eu tô sem tempo pra estudar, eu tô sem tempo pra aprender. Então eu tô sempre me adaptando a esse fato. Porque tempo é uma coisa, tempo é a gente que faz, tá? A gente tem 24 horas por dia, como todo mundo tem. A gente tem que saber dividir o nosso tempo. Tempo tem, negócio é a gente querer se dedicar. Se você quer aprender, tem o sonho de aprender, se você não se dedicar, não separar tempo, isso não vai acontecer. Então já começa por aí, separa o tempo, tá? E dá uma hora, não tem uma hora? Meia. Não tem meia? 15 minutos. Não tem 15 minutos, não dá hora você pegar todo dia no instrumento e fazer nem que seja um exercício de digitação, tá bom? Então vamos lá, vamos começar falando de notas. Começou a aula, tá? Tô começando a aula agora. Você pode cronometrar aí que eu serei bem breve. Preste, dedique sua total atenção agora aqui. Saia das distrações pra você chegar até sexta-feira com as informações completas pra você colocar em prática na segunda etapa. Vamos lá. Eu vou falar aqui de notas. Primeiro, agora você tem que saber a diferença de nota e acorde. Nota é o som emitido individualmente. Acorde é um conjunto de notas tocadas simultaneamente. Por que eu tô falando isso? Porque tem muita gente que fala assim, ó. Aqui é uma nota de Dó. Aqui é uma nota de Ré. Não, isso aqui não é nota. Isso aqui é acorde. Olha quantas notas tem aqui. Nota é isso aqui, ó. Som individual, ó. Pra quem tá lá no grupo, eu mandei lá sobre afinação, né? Então vocês já tiveram uma ideia do que eu tô falando. Então aqui, ó. No instrumento cavaco e banjo, tá? Tudo que eu falar aqui no cavaco, gente, serve pro banjo, tá? Porque o aprendizado do cavaco e banjo é o mesmo. Ambos instrumentos são afinados na mesma afinação. Tem quatro cordas. Então não muda nada. Só muda na identidade da paletada. Então não se preocupe com isso agora. Então vamos lá. A afinação do cavaco tem essas notas aqui, ó. Ré, Si, Sol e Ré. Beleza? Tô batendo ela individualmente. Então são notas. Agora se eu pegar essas notas e fizer assim, ó. Tocar todas juntas. Eu tô emitindo um som de um acorde. Que é o acorde desse aqui? Sol. Então quando você bate todas as cordas sobre o instrumento, você tá fazendo um acorde de Sol. Então já grava isso. Nota, som individual. Acorde, sons tocados simultaneamente. Beleza até aqui? Então vamos lá. Agora nós vamos falar das escalas. Das duas principais escalas que vocês precisam conhecer, entender, para começar a colocar em prática montagem de acorde, até solo, digitação, tudo. Tudo depende da escala, dessas duas escalas que eu vou mostrar pra vocês aqui. Então preste bastante atenção, tá bom? Nós temos duas escalas. A escala diatônica e a escala cromática. O que é a escala diatônica? É a escala de sete notas, tá? Com intervalos de um tom. Tirando uma ressalva, né? Quando chega. Lembrando, não vou falar nada muito técnico para que você possa entender, tá? Escala tão diatônica. Sete notas. Eu vou facilitar isso aqui ainda mais. Olha só. Sete notas. Com intervalos de um tom. Chegando no Mi e no Si, nós temos um intervalo de meio tom. Por quê? Nós, Mi e Si não tem sustenido. Beleza? Então agora, ó. Essa é uma linguagem facilitada pra você entender. Olha como é que vai ficar mais fácil ainda pra você. O que é uma escala diatônica? Sete notas. Que sete notas são essas? As sete notas musicais. Todo mundo sabe. Quais são as sete notas musicais? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então toda vez que você ouvir falar em escala diatônica, estão falando sobre essas sete notas da escala. As notas musicais na ordem. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Agora vamos identificá-la no instrumento pra gente passar pra escala cromática. Observe, ó. Se a gente pegar aqui, nós falamos aqui que nós temos quatro notas da afinação do instrumento, né? Ré, Si, Sol, Ré. Então vamos pegar aqui da nota Si. Pra gente partir do Dó. Olha que coisa interessante também, ó. Quando você bate a nota solta, pra você ter uma maneira de se localizar na escala, finja que você tá apertando aqui atrás da escala, ó. Ré solta, finge que você tá apertando aqui atrás, ó. Si solta, ó. Tô apertando aqui atrás. Sol e Ré. Pra que é isso, ó? Só pra você se identificar nisso aqui, ó. Nota de Si. Se eu chegar com esse dedo e apertar a primeira corda, né? A segunda corda na primeira casa do instrumento, eu tenho uma nota de Dó. Si, se não tem sustenido, a gente vai pro Dó. Toda vez que você aperta qualquer espaço aqui dentro da escala, você emite o sol de uma nota, tá? Lembra que eu falei que nota é o som tocado individualmente e acorde é o conjunto de notas tocadas simultaneamente? Então por isso que quando você monta mais de uma... quando você aperta mais de uma nota na escala do seu instrumento, você tá montando um acorde. Assim como quando você bate mais de uma corda, você é emitindo o som de acordes, tá? Então vamos lá no exemplo aqui, da escala diatônica. Peguei o Si aqui, partindo do Si, eu apertando a primeira casa na segunda corda, eu tenho um Dó. A escala diatônica, ela segue as notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Sem os acidentes que você vai ouvir na cromática. Então intervalos de um tom. Então você vai sempre pular uma casa. Olha só essa dica também pra você entender melhor. A escala diatônica, você vai pegar do Dó aqui, você vai pulando uma casa até encontrar o próximo Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tá? Pra você entender isso aqui de vez, ó. Pegou aqui na segunda corda, a primeira casa, ó, Dó. Lembrando o quê? Que tem que pular uma casa, por quê? É de tom em tom. Então Dó, se eu pular uma casa, for pra terceira casa, Ré, se eu pular uma casa, for pra quinta casa, ó, Mi. Chegando no Mi, aqui vai ter uma oscilação, por quê? Mi não entra em sustenido. Então do Mi, você vai subir só um semitom, ó. Aí vai pro Fá. Diferente daqui, ó. Dó, Ré, ó, Dó, Ré, Mi, que você pula uma casa. Do Mi, você vai pular só uma. Fá. Aí você continua. Pula uma casa, Sol. Pula uma casa, Lá. Pula uma casa, Si. Aí nós chegamos aqui no Si, que também não pode pular um tom, né? Vai pular só um semitom, vai andar só um semitom, ó. Você vai andar a casa à frente, ó. Si, Dó. Encontrou outro Dó. Começou no Dó aqui e terminou no Dó aqui. Na escala diatônica, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Temos um Dó aqui. E um Dó aqui, ó. E qual a diferença desse Dó pra esse Dó? É que esse Dó aqui, ó, é um Dó uma oitava acima. Ou seja, aqui é um Dó mais grave, Dó. E aqui é um Dó mais agudo. Eu não consigo alcançar na minha voz, entendeu? Então essa é a diferença. Um Dó mais grave, um Dó mais agudo. Nosso cavaco só tem, vai até só uma oitava, tá? Então isso é um assunto pra outra aula, tá? Mas só pra você entender isso. Nós vamos andar na escala achando as notas e você vai se esbarrar sempre com uma outra repetição dela mais aguda. Ó, escala diatônica. Vocês já entenderam. Agora vamos pra escala cromática. A escala cromática, por sua vez, a escala diatônica tem sete notas. A escala cromática tem doze notas. Por que não quatorze, né? A pessoa fala, né? Sete, sete, quatorze, né? Porque tem os acidentes. É porque o mi e o si não é de sustenido. Por isso, doze notas. Aí você reduz duas notas. Então, a escala diatônica, ela tem intervalos de um tom. A escala cromática tem intervalos de um semitom. Ou seja, agora vão entrar os chamados sustenidos e bemóis. Aqui nós vamos falar só de sustenido, que a gente vai andar só pra frente, né? Sustenido é representado por aquele joguinho da velha, tá? Que significa você aumentar em um semitom na escala do seu instrumento. Beleza? Então vamos lá. Partindo aqui do dó novamente, ó. Dó. Agora, antes de eu ir pro ré, na escala cromática, nós vamos ter aqui o dó sustenido. Dó. Dó sustenido. Anda mais uma casa. Ré. Mais uma casa. Ré sustenido. Andou mais uma. Mi. Mi não tem sustenido, vai pro... Fá. Fá. Anda uma casa. Fá sustenido. Fá sustenido. Uma casa. Sol. Sol. Anda uma casa. Sol sustenido. Sol sustenido. Anda uma casa. Lá. Lá anda uma casa. Lá sustenido. Lá sustenido anda uma casa. Si. Si anda uma casa. Voltou pro dó. Então, essa é a escala cromática. Intervalos de semitom. Então, escala diatônica, pulando, ó. Pulando uma... É... Um tom. Escala cromática. Semitons. Deu pra pegar até aí? Bem legal, né? Olha que interessante, ó. Pega essa dica aqui também pra você ter essa visão na escala do seu instrumento. Você, aqui na décima segunda casa... Décima segunda casa... Normalmente, a maioria dos cavaquinhos, né? Tem essa marcação, ó. Se não é aqui, às vezes a marcação é pro próprio braço, ó. Quinta casa. Olha lá, ó. Quinta casa. Sétima casa. Nona casa. E décima segunda casa, ó. Cinco. Sete. Nove. Doze. Quinta casa. Sétima casa. Nona casa. Décima segunda casa. Aqui na décima segunda casa, nós temos as notas que se repetem da escala do instrumento. Da afinação do instrumento. As cordas soltas, ó. Se você bater aqui assim, ó. Só as mesmas se você apertar nessa casa, ó. Já ouviu alguém fazer isso aqui, ó. Né? Bem legal. Então, quando você bate a corda Ré solta e também bate ela aqui na décima segunda casa, apertando o Sol, fazendo isso aqui, ó. Você tá tendo a mesma nota, a nota de Ré. Si. Si. Si na décima segunda casa. Sol. Sol na décima segunda casa. Ré bordão. Ré bordão na décima segunda casa. Legal, né? Você sabia disso? Comenta aí. Tem bastante gente assistindo a aula aí, hein. Tô gostando de ver, hein. Fiquem firmes até sexta-feira pra vocês passarem pra segunda etapa. Agora, pra gente fechar essa aula. Vamos lá. Por que que eu falei dessas escalas? Escala diatônica e escala cromática. Pra você identificar as notas no braço do instrumento. Porque lembrando que é a partir das notas que nós vamos montar acordes. A próxima aula, a aula de amanhã, vai ser sobre montagem de acordes. Então, fica ligado aí. Você vai ter que entender isso aqui pra conseguir compreender a aula de amanhã. Tá? Por isso que eu tô falando. Tem que entender pra depois colocar em prática. Por isso que essas aulas aqui, as primeiras aulas, vão ser mais teóricas mostrando no instrumento, né? Pra que vocês possam conseguir colocar em prática e evoluir a cada passo. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos colocar agora em prática. Como é que você identifica as notas no braço do seu cavaquinho e qual a importância disso? Porque quando você identifica as notas, quando você ouvir falar em tríades, tetras, que a gente vai falar nas próximas aulas, você vai saber aonde achar novos shapes de acordes, novos vozes de acordes, novas formas de acordes, tá? Pra você saber como monta cada acorde. Como que eles nascem, como que nasce o shape dos acordes. Então, isso é bem interessante. Então, você tem que se familiarizar com essas notas. Isso aqui, ó, é o seu campo de trabalho. Você tem que dominar a escala do seu instrumento. Eu não tô falando de escala de modo de improviso, não. Tô falando de escala de modo de montagem de acordes, tá? Entender. Olhar pra essa escala aqui e entender o que você tá fazendo. Então, vamos lá. Partindo da escala cromática. Vamos agora identificar as notas do braço do instrumento usando a escala cromática que você aprendeu. Vamos lá. Apertando aqui atrás, ó. Pra gente entender que essa aqui é uma nota de ré. Então, vamos lá. Ré. Andou uma casa na escala cromática. O quê? Ré sustenido. Andou mais uma. Mi, né? Ré, mi. Mi no terceiro sustenido. Fá. Fá sustenido. Sol. Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. Si. Dó. Dó sustenido. Fechamos no ré. Lembra? Corda solta, a gente começou e terminou com ela comprimida aqui, ó. Na décima segunda casa, lembra? Ré. 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 Beleza? Então, vamos lá agora pra corda si. Nota de si, ó. Si. Dó. Dó sustenido. Ré. Ré sustenido. Mi. Fá. Fá sustenido. Sol. Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. Si. Si solto. Si apertado aqui na décima segunda casa. Vamos pro sol. Sol. Andou uma casa. Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. Si. Dó. Lembrando, mi e si não tem sustenido. Dó. Dó sustenido. Ré. Ré sustenido. Mi. Fá sustenido. Fechamos no sol, ó. Sol solto. Sol com a corda presa na décima segunda casa. E agora pra fechar? Fá. Ré. Ré sustenido. Mi. Fá. Fá sustenido. Sol. Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. Si. Dó. Dó sustenido. Ré. É a mesma aqui de baixa, né? Beleza, galera?